Olá, boa tarde, boa semana para você. Obrigado por estar com a gente. A partir desta segunda-feira, Israel declara Lula como persona não grata após comparação de palestinos em Gaza ao Holocausto. O corpo do empresário Abílio Diniz será enterrado hoje em São Paulo. Incêndio de grandes proporções atinge depósito utilizado pela Receita Federal em Santos, no litoral paulista. JP Agora está começando. Oferecimento? Vestibular online Uniub. É para chegar chegando. Inscreva-se em uniub.br. As relações exteriores de Israel, Israel Katz, informou nesta segunda-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é considerado persona não grata no país até que haja uma retratação sobre as declarações feitas pelo chefe brasileiro. A declaração de Lula foi dada durante a entrevista coletiva realizada no último domingo, depois da participação do presidente na 37ª Cúpula dos Chefes de Estado e Governo da União Africana, em Addis Abeba, capital da Etiópia. O presidente disse, abre aspas, Na sequência, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, criticou as declarações do presidente e afirmou que a fala de Lula é vergonhosa e grave. E disse que o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, convocaria o embaixador brasileiro em Israel, Frederico Meyer, para uma dura conversa de repreensão. Lideranças políticas condenaram a fala de Lula e pediram a ele que se retrate. Na Câmara dos Deputados, um grupo de parlamentares anunciou que vai protocolar um pedido de impeachment, alegando que a fala configura crime de responsabilidade. Israel declara Lula como persona não grata após comparação contra palestinos em Gaza ao Holocausto. Um incêndio de grandes proporções atinge galpões no centro de Santos, no litoral de São Paulo, nesta segunda-feira. Rafael Ribeiro com as informações para a gente. Oi, Rafael, boa tarde. Boa tarde para você, Leal, boa tarde a todos que acompanham o JP Agora. Pois é, os locais eram usados para armazenar recolhidos da Receita Federal. O incêndio começou por volta de 11h40 da noite em galpões da Dínamo Interagrícola, localizados entre a rua João Pessoa e General Câmara. Pelo menos 10 viaturas do Corpo de Bombeiros de Santos, São Vicente e Cubatão foram chamados para o local. A Prefeitura de Santos informou que a Defesa Civil foi acionada e fará a vistoria estrutural assim que houver condições para entrar no local. Ainda não se sabe como o fogo começou, Leal. No momento em que começou o incêndio, não havia funcionários trabalhando no local. Leal, eu volto com você. Muito obrigado, Rafael. Boa tarde, boa semana, bom trabalho aí em Patos de Minas. Vai ser enterrado hoje em São Paulo o Corpo do empresário Abílio Diniz. O velório começou por volta das 11h, no Salão Nobre do Estádio do Morumbi, e será aberto ao público. Abílio Diniz morreu ontem à noite, aos 87 anos, vítima de insuficiência respiratória provocada por uma pneumonite, um tipo de inflamação pulmonar. Ele estava nos Estados Unidos e voltou ao Brasil às pressas após passar mal. Termina aqui essa edição do JP Agora e eu volto às 3h25 da tarde com mais informações para você. É o Brasil e o Mundo aqui no JP. Eu te vejo. Tchau, até lá.